O alcançará Eu fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio E nenhum mal me sucederá Bom, hoje a gente vai aprender então a fazer batidas de reggae no violão E eu pensei na verdade em fazer essa videoaula para ajudar bastante você aí Já que é uma das batidas mais difíceis que existe para o violão Como eu disse em videoaula anterior Você precisa treinar bem o seu ouvido para sentir como é que está sendo atacada As notas do violão, as batidas do violão Quando você vai tocar uma música Porque às vezes você pode fazer para cima ou para baixo Imagina só se você é canhoto e está vendo eu falar Ah, bate para baixo e aí você bate para cima É tudo diferente, né? Então para não acontecer essas diferenças Escuta bem, vê como é que é a batida Se é ao contrário Viu? Porque eu fiz duas vezes a batida E eu bati para cima e para baixo E talvez você não tenha nem percebido no video As duas primeiras eu bati para cima E as duas últimas eu bati para baixo Então vamos ver como é que fica essa batida no violão Para você fazer a batida do violão Eu vou ensinar primeiro a mão direita Ou no seu caso que é canhoto A mão esquerda Essa mão direita, o que ela vai fazer? Ela vai palhetar todas as cordas Tá? Vai bater todas as cordas E você vai apertar as notas na mão esquerda Depois eu vou mostrar na mão esquerda como é que funciona E aí ele vai bater as notas tocadas Só que na volta Só que na volta Ele vai abafar Então E acaba É sempre assim A minha mão eu volto aqui Para quê? Para eu marcar o tempo Então Porque a nossa mão O interessante do violão é ela subir e descer Subir e descer Subir e descer Algumas horas você bate Outras não Então Você pode complementar com essa descida Que você dá vazia Também batendo Às vezes dependendo da música Eu deixo a mão dar uma encostada nas cordas Mas ele não sai o som Entendeu? Eu fiz alternada na mão esquerda Para você sentir a diferença Daquilo que eu tenho falado nas minhas videoaulas Que não importa A forma que você está tocando Se é para baixo Ou se é para cima O importante é que sai exato E o reggae Você tem que estar muito atento Porque Quando você faz a batida Essa batida Que dá o som aberto E que volta Tem que ser idêntico Ao chimbal da bateria Então a bateria faz Esse Tem que entrar a batida Então Se você ouvir o chimbal da bateria Você vai certinho Entendeu? Então Quando você bate a ênfase na nota Ela tem que ir junto com o chimbal Na próxima aula Vocês vão ver também Que A gente conta muito O chimbal da bateria Não toquem sozinho Não ache que é só você O músico da banda Que você que vai levar Não Escutem os outros instrumentos A bateria vai estar falando muito Essa hora Vamos ver agora Na mão esquerda Bom Qual que é o louco do violão Para você fazer na mão esquerda Aqui na hora Que você está batendo A batida do reggae Quem faz essa ênfase no acorde Quer dizer Quando está tocando o acorde Quem faz ele aparecer Junto com o chimbal É justamente O aperto Que você dá aqui E aí eu solto Está vendo? Se você bater só para baixo Ou só para cima E apertar as cordas E soltar em sequência Você já está fazendo um reggae Então Então Ok Então Como é que você faz Com as duas mãos batendo Já que essa mão aqui Está batendo para cima e para baixo Para cima e para baixo E na hora que ela bate Ela dá uma batida E tem um ênfase e volta Como é que você faz isso? Você vai ter que encaixar certinho Na batida para baixo Na batida para baixo A sua mão aperta E na hora que você solta Ela solta Na hora que você sobe a mão direita A mão esquerda Solta as cordas Ela dá uma abafada Na verdade Você vai continuar Com o seu dedo na pestana Tá Por isso que eu falei Que não dá para tocar sem pestana O reggae sem pestana É praticamente impossível Então você vai fazer a pestana Então você vai fazer a pestana E aí você vai soltar as cordas Mas não tirar a mão do violão A mão vai continuar sobre o violão Só que As cordas vão ficar abafadinhas Então Está vendo? Estou batendo aqui E elas estão abafadas Então Troquei a mão Troquei a nota Se você quiser fazer um reggae Mais bonitinho ainda Dar ênfase na mão esquerda Para as três Para as três cordas de baixo Aqui Para as três primeiras cordas Até a quarta Quanto menos você bater o baixo Ele fica um pouco mais bonito Tanto é que Se quebrar essa cordinha aqui Para tocar reggae É zoado Então vamos ver Está vendo que legal? Posso fazer um Dó maior aqui Ó Esse Que eu fiz Pode ser usado nas viradas A bateria está fazendo uma virada Você pode entrar junto Só tem que tomar cuidado Porque tem que encaixar certinho o tempo E aí Aprendeu a fazer a batida do reggae? Não Tá Não tem problema Eu te encorajo Até mesmo se você aprendeu E quer contar as suas experiências Pode escrever aqui Escreve aqui nos comentários do vídeo Com certeza eu vou ler os comentários aí Vou responder também Vou participar Se você não entendeu Explica porque você não entendeu Qual que é a sua dificuldade Que eu vou te ajudar E é isso aí Essa é a aula de hoje Se você gostou Dá aquele joinha aqui embaixo Para ajudar bastante Compartilha com os seus amigos Na próxima aula Eu vou ensinar a fazer batidas de ska Talvez você nem saiba o que é ska Mas o ska é o que vem antes do reggae É um estilo de música muito legal Muito vivo Muito alegre Vou dar até alguns exemplos Para você estar escutando Para você ver o que é o ska E eu vou ensinar a fazer a batida de ska Na próxima aula Então já fica esperto Se inscreve aqui no meu canal E toda vez que eu lançar uma videoaula Essa videoaula já vai aparecer no seu perfil É, eu estou deixando para você também Essa videoaula aqui Que é sobre pestana E que com certeza vai te ajudar bastante aí Porque sem pestana não dá para tocar reggae Não dá para tocar ska É muito difícil Olha só como fica feio Fica horrível Então aprende a pestana lá E tem um outro video também Que complementa esse video de pestana Fica esperto aí Dá uma olhada no meu canal aí Você vai encontrar esses videos Tem playlist e tudo mais Para você aprender legal E é isso aí Até a próxima aula Um forte abraço Xalão, xalão